Olá, muito boa tarde, eu estou aqui hoje com a Ângela Inês Robledo, que escreveu especialmente para o blog Mulheres na Filosofia o verbete sobre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo e Guevara. Boa tarde, Ângela, muito obrigada pela presença. Nós ficamos muito felizes também, a nossa editora Carolina Araújo trouxe para a gente, apresentou para o blog, para as editoras do blog, o seu trabalho sobre a Castillo e para a gente foi também uma surpresa, ficamos muito felizes e eu te agradeço o verbete. Gente, Ângela, eu gostaria de começar a nossa entrevista te apresentando, né, a Ângela é professora e pesquisadora da Universidade Nacional de Córdoba, hoje estamos, desculpa, de Colômbia, perdão, porque Córdoba, né, de Colômbia e eu gostaria, Ângela, de te perguntar um pouco sobre a sua trajetória, né, como é que você chegou na Castillo, na Madre Castillo, né, e como foi, enfim, a sua trajetória de pesquisa, o que te levou a estudar a obra dessa mulher tão interessante? Bom, quase que foi, bom, vou começar, eu estudei meu pregrado em Colômbia, na Universidade do Valle, em Cali, mas tenho um doutorado na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e já desde então, pois, estava, também foi a época em que se começou a falar de literatura de conventual e me lembro muito que um dia eu estava caminhando no campus e e se me ocorreu, porque eu tenho um minor em medieval, em literatura medieval e meu major é em colonial, literatura colonial hispanoamericana, e se me ocorreu que devia haver ou que havia uma relação entre uma obra de Diego de San Pedro que se chama Cárcel de amor e um livro de la Madre Castillo e comecei a meterme em esse mundo totalmente fascinante de esta mulher que dedicou sua vida a contar suas experiências de como chegar a Deus, né, uma mulher enamorada de Deus e como vai a contar como sofre, como vai passando todos estes caminos e, ademais, ela tem dois livros, a Madre Castillo, pois, tem outras coisas mais pequenas, mas o mais importante é sua vida, que é a sua história, a sua autobiografia, onde ela conta a sua infância, a vida no convento e essas experiências. E, ademais, outra coisa, outro livro que se chama Afeitos Espirituales, onde ela como que reúne textos da Bíblia e os comenta e é como um collage onde também ela vai contando suas experiências com Deus. Mas, claro, isso é totalmente fascinante e me dedicado a mirar, por isso, o artículo que tu mencionas sobre a autobiografia, porque isso é um texto autobiográfico, mas também se pode pensar como uma larga confesão. Então, esse texto e os outros, similares a os de ela, foram feitos por ordem de os confesores, que tinham a obrigação de vigilar a as pessoas que diziam que viram a Deus. Então, vou começando a misturar esses temas, não sei o que, inquisição, confesão, e dedicado muitos anos a esse trabalho. Aqui está, por exemplo, a minha edição que fiz para, não sei se a ves bem, para Ayacucho, a Editorial Ayacucho de Caracas. Eu fiz esse trabalho, que se o queres, tenho o pdf, te o posso mandar para o que lhe interesse, porque, desafortunadamente, não tenho tanta difusão. E acabo de sacar este ano este livro, que se chama El Manuscrito de la Madre Castillo e os Conspiradores, que tem que ver com a minha experiência, mas já me passo ao siglo XIX e contando como o sobrinho da Madre Castillo era um patriota. E ele tem que sair de Colômbia, porque o estava perseguindo, o estava perseguindo quando a reconquista espanhola, e vai viajar de Cartagena a Jamaica e de Jamaica a Nova York, e de Nova York finalmente a Filadelfia. E lá se vai encontrar com um monte de patriotas, de outros patriotas, venezolanos e, mais que tudo, nada venezolanos, e vai publicar esse livro. Então, o trabalho que me levou a Filadelfia mostra a importância de Filadelfia ao começo do siglo XIX para as publicações em espanhol, que publicaram muitos livros em espanhol, e como essa cidade foi um refugio, um lugar de refugio de exiliados políticos. Então, é tudo isso que estou trabalhando no esse livro. Digamos que sai de aí, então eu digo, porque é muito raro. Sim, a obra se publica, a Madre Castillo morreu em 1742, e o livro estuvo no convento, esse manuscrito estuvo no convento muitos anos, e ao final do siglo XVIII, sua família disse, queremos publicá-lo, e o juntaram porque estavam as hojas sueltas, e lhes colocaram uma carátula, e finalmente se o levam, mas claro que é muito raro que, porque se publica em Filadelfia, porque se publica em Estados Unidos. Então, essa foi como a minha pergunta, minha pergunta, quero avviar o que é o que passa, e finalmente vou descobriendo que é uma rede enorme, que é um trabalho que, ademais, eu poderia seguir trabalhando, não? Poderia. Mas, bem, tem que colocar o ponto final e para poder seguir, ou que outros sigam no trabalho. Eu estou muito curiosa a respeito dos conspiradores, quem são os conspiradores desse livro. Os conspiradores são as pessoas que querem ser a independência, a independência de Latinoamérica ou de alguns países de aqui, de Espanha. Então, havia, por exemplo, em Filadelfia, muitos venezolanos, como já disse, que foram os que iniciaram isso, e depois também chegaram os mexicanos, chegaram os cubanos, que conformaram um círculo político, porque veniam, claro, o motivo que os levavam ali era que eram perseguidos, mas era também literário, com editores, com este tipo de coisas. Por Filadelfia passou Francisco Miranda, que foi um dos precursores da independência da América Latina ou da América Española, digamos, da América Española, e Simón Bolívar também era como um lugar obrigado nesse momento para a gente que queriam independizarse da España. E então resulta que a Madre Castillo, allá metida em seu convento rezando todo o dia, teve um sobrinho nieto que era um conspirador, o irmão também, porque os dois saíram. E ao rastrear a família, que tem que meterse nas genealogias e todas essas coisas, me dou conta de que teve muitos descendentes patriotas que lucharam contra a España. Então, é toda uma tarea de texer que me parecia muito maravilhosa. E este livro acabou de ser publicado, foi publicado agora este ano. Neste ano, em abril. Então, são mais de 30 anos de estudo sobre Castillo. muitos anos, claro, claro, porque o artículo que eu estou dizendo que se publicou, acho que foi em 89, já nem me lembro. em 89 é a data que eu tenho aqui. O artigo a que ela se refere só para a gente esclarecer? Como 30 anos e ao me meterme em toda a escritura conventual, me encontrei com outra monja colombiana que se chama Jerónima Nava e a obra estava na Biblioteca Nacional e pero aparecía como se fuera hecha por o confesor e não era uma obra escrita por o confesor era uma obra escrita por ela. Então, isso também me tocou e o cura confesor faz uma apresentação de ela, depois põe ela suas experiências espirituales e organiza me tocou transcribir o texto e então, isso também trajo mulheres, literatura de mulheres colombianas, publicado como dois livros ou três sobre crítica à escritura de mulheres, investigar, então, muitos anos trabalhando estas coisas. perguntas. Deixa eu só esclarecer a nossa audiência. O artigo a que nós estamos nos referindo, esse de 1989, de autoria da Ângela, o título dele é Gênero e Discurso Místico Autobiográfico nas Obras de Francisca Josefa de Castilho e Francisco Castilho. A gente está colocando o link para vocês aí no chat para vocês terem acesso a esse texto, porque a gente também vai conversar um pouquinho sobre ele hoje. Ângela, então, acho que a gente pode agora contar um pouco para o nosso público quem foi Francisca Josefa de la Concepción de Castilho e Gavara ou Madre Castilho. A gente sabe que ela nasceu em 1671, faleceu em 1742, mas, enfim, claro, a Ângela vai falar um pouco sobre a vida dela para a gente, por favor. Bueno, com muito gusto. Ela, bueno, nació en Tunja, Tunja es una ciudad que está, a ver, quanto será, por ahí tres horas hacia el, de Bogotá hacia el norte, una ciudad que en la época colonial, quando nace a Madre Castillo, era muito importante, era um centro educativo, onde havia colegios, universidades, muito religiosa, segue sendo uma cidade muito religiosa, mas já não é tão importante como foi na colônia. Ela nace em uma família muito prestante, muito rica, sua mãe era, havia nascido em España, sua mãe havia nascido aqui, na Nova Granada, e, foi educada, era uma família muito católica, e foi educada como, com muita cercanía da Companhia de Jesus, o convento jesuíta e a Iglesia dos jesuíta estava muito cerca da casa de ela, e, incluso, quando ela nace e pensaram que se ia morir, pensaram que ela se ia morir, veio um cura de allá e a bautizou, etc. De maneira que, o que nós vamos, e o que vamos a ter de isto é uma niña criada em uma família católica, conservadora, e que, e vai contar, ela vai contar isso em sua vida. Mas, temos que pensar que, provavelmente isso foi certo, mas também essa história é uma história copiada das agiografias, das vidas de santos. Digamos que há um modelo, vocês obviamente sabem, das vidas de santos que foram tão populares na Edad Media e que, até não há muito, eram os livros que se levam aos filhos, eram livros modelos, modelos de vida. Esas vidas de santos seguem um patrão. Então, o filho se mostra escogido desde que é pequeno e, depois, vai avançando digamos, em sua fé e em sua religiosidade e, depois, em caso de quase todos, dizem, eles querem dedicar-se a Deus ou irse ao convento como Francisca e a família se opõe. Então, finalmente, eles logran o que querem e se van ao convento e dedican sua vida a Deus. Isso está contado assim, e, claro, Francisca conta como chegou ao convento, etc., como a vida não foi tão boa para ela, porque tinha umas companheiras que a envidiaban, etc., claro, ela era, escribía, era uma mulher, eu imagino ou deduzco que era uma mulher terrivelmente inteligente e que leía muchísimo e, ademais, porque sempre se lhe ha apresentado como uma ave rara, como uma pessoa extraña, não era tão estranha e, digamos, não era tão solitária, mais bem, porque ela se escrevia e falava, foi três vezes abadesa desse convento e falava com muitas pessoas que foram alguns seus confesores, pessoas muito prestantes, é a dizer, professores, autores de livros, esse tipo de pessoas. Ela estava em contato com a elite intelectual de Tunja, intelectual religiosa, e de Bogotá, de Santa Fe. e nos quedan algumas cartas que escrevieron a ela, não temos as cartas de ela para os outros, e provavelmente existiram muitas mais que não temos, mas que aconteceu um tanto, claro, que Sor Juan Inés de la Cruz é muito mais importante, mas também Sor Juana se relacionou com muitas pessoas, com muitas, desde seu convento escrevia, recebia livros, intercambiaban coisas, o mesmo passa com a Madre Castillo, os sacerdotes daban livros para que ela leitera, para que se educara, de maneira que isso é o que nós vemos nesse livro, que já termina 17 anos antes de sua morte, não termina ao final de sua vida, e termina dizendo algo assim como até aqui eu cumplido com meu dever com ele sacerdote porque o confesor lhe obrigado até aqui eu cumplido e mais ou menos diz já adquirí a paciência que necessitava então pareciera que lhe dieron você tem que aprender a ser paciente aprender a ser paciente então contemos esta história sua que é uma história de alguém que é escogido por Deus e que ve a Deus e por isso tinha que escrever para ser vigilada mas esses livros como o de a Madre Castillo que circularon em manuscrito antes de que se publicasse no siglo XIX isso circulou entre os círculos religiosos porque ademais en el convento era es um livros como o de ela eram importantes para a educación de as monjas de as que iban a ser monjas e ademais eran como uno diria hoje pensaríamos uma estratégia de marketing então se no convento havia uma mulher que tinha essas virtudes era um bom lugar atraia vocacionais e mais gente queria irse a esse convento e acuérdate que para entrar ao convento havia que ser não somente blanca e de boa família e cristiana vieja senão ter dinheiro então cada monja traia uma dote e claro que o convento se tinha mais rico então era também como parte de todo um entramado que ponia os conventos em lugar muito importante hoje em dia não são importantes mas na colônia sim porque ali estavam as hijas ou as hermanas de as pessoas mais de as elites do momento por exemplo uma eleição de abadesa era um hecho no povo porque aí se moviam muitos elementos políticos sim a mais os conventos não só reuniam estas pessoas digamos sino que na colônia desempeñaron o papel de como de os bancos no havia bancos mas claro é o o o o general de a nación está lleno de pleitos e de coisas das quais elas prestavam dinheiro como como hoje uma hipoteca então eu disse necessito um dinheiro mas com que vais responder por a deuda pois com uma finca então eu te dou o dinheiro e se não me pagas eu me quedo com a finca então assim vão agrandando agrandando as propriedades os conventos que teniam muita planta muito dinheiro teniam muitos cultivos coisas então iban chegando os grandes cargamentos de alimentos de comida de teniam muitas vacas todas as coisas de la leche teniam muito dinheiro esses conventos e por isso podiam fazer esses préstamos e essas coisas muito interessante então são duas obras sobretudo uma a primeira sua vida e seus aspectos espirituais em português sua vida e aspectos espirituais e a outra afetos ou sentimentos espirituais sim sim e se eu entendo as duas obras elas narram elas tem um caráter autobiográfico e também uma intenção de narrar a jornada espiritual certo de Madre Castilho acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso sobre esse tipo de literatura eu entendi pelo que você falou agora que são escritos que tinham também uma função política como você disse uma estratégia de marketing agora é uma literatura de uma jornada espiritual então é o que você diz no seu verbete o verbete já está publicado está bem a audiência está lá para todas poderem ler e você diz uma coisa que me interessou muito no seu verbete que você diz bom é uma jornada e uma narrativa na verdade que fala de um sujeito feminino e informação e de um sujeito feminino de um sujeito feminino e informação num determinado contexto que é o do contexto da contrarreforma ou seja um momento de recrudescimento digamos assim de retorno à ortodoxia católica com consequências importantes para as mulheres então eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso sobre esse enfim essa narrativa espiritual e o contexto dela sim é dizer a bom você já lhe señalaste não a contra reforma é como uma volta à ortodoxia católica e a ortodoxia entre outras a conquista da América Española está marcada por isso não por dizer é a contra reforma a que chega aqui mas mas caso de as mulheres e em caso de as monjas em particular se tratava como a iglesia de todas maneras de controlar os cuerpos femeninos e por suposto esse control que se fazia para todas as mulheres era mais grande ou mais forte quando se tratava de uma monja e então as monjas tinham que mostrar por suposto toda a obediencia máxima a pobreza se as votos de pobreza de obediencia e de castidade então todo isto tem que ver com 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 controlar o corpo em uma sociedade que está dizendo que o corpo é mais proclive ao pecado que o demonio se acerca mais a as mulheres que as mulheres são frágiles e débiles frente ao pecado todo isso ela e as outras porque não é a única que faz isso o têm digamos em cima e por isso por isso devem e e han tenido essas visões de dios que amas são peligrosas porque assim como são de dios podem ser do demonio e precisamente por isso em parte é o controle temos que o cura tem que dizer isto é de dios isto é do demonio isto está bem isto não está bem isso é parte de todo o aparato que está cá e ela tem então está constreñida a escribir com uma escritura que primeiro é uma escritura que não é livre digamos eu para para falar de dios no se pode falar com qualquer linguagem sino com um linguagem específico que é o linguagem de la mística para falar de esa experiencia de acercamiento a dios hay unas palabras no las palabras entonces está eso es como lo que ella tiene encima la obligación de escribir amarrada a esas digamos reglas de la contrarreforma e e e ela sabe que está vigilada que podría equivocarse e se e se dice algo que não é poderia ter problemas com a inquisição o interessante é que a pesar de isso ela logra elas e outras logran expressar se de uma maneira a pesar de o difícil quando eu começo meus cursos de literatura das mulheres comienzo falando de isto porque allí hay estratégias de resistência de como dejarme ver a pesar de esto hay una primera manifestación de eso y hay unos emergen aparecen se ven unos sujetos de mujeres y lo prueba algo muy sencillo y es que cada obra es distinta cada autora le puso su sello así hubiera un lenguaje más o menos codificado o codificado cada una le pone su sello entonces por ejemplo la madre castillo si uno la mira entre otras no le encantaba hacía gala de su sufrimiento si ella se siente feliz como decir yo soy la que más sufro no es dramática es exagerada es su sufrimiento si hay otras monjas que son más como una amiga mía que le dice las monjas lolitas que son más pastoriles le gusta más andar por los campos felices pero la madre castilla es dramática ella todo le parece terrible todo ella le dan todas las enfermedades eso era parte del camino purgativo le dan todas las enfermedades le pasan muchas cosas malas ella es feliz con eso contando ese sufrimiento y allí hay una hay una subjetividad distinta hay una subjetividad es decir yo soy yo soy yo soy Francisca Josefa y yo escribo así ella logra poner una un sello a su escritura entonces ahí allí está eso y son textos que que muestran sí facetas diferentes de de un sujeto femenino que pues que es audaz de todas maneras ¿no? al escribir eso y sabiendo que podría tener tantos problemas no adoraría hacer un paralelo con tantas obras escritas por mujeres ao longo da vasta y longa historia y tradición ocidental porque es muy salto a los ojos y hoy estamos aprendiendo eso en el caso de las filósofas también como a escrita es muchas veces el único medio de expresión de una individualidad de un pensamiento propio de una singularidad propia entonces es muy importante te oír hablando sobre Madre Castillo y hay una passagem de su artigo de 1989 en que en ese artigo para contextualizar un poco público a Angela examina dos autores curiosamente com nomes muy parecidos a Castillo a Francisca Josefa de Castillo y Francisco Castillo pero tirando esa curiosidad lo que está interesando a Angela en ese artigo es justamente la narrativa de la desarrollación de sus propias vocaciones religiosas de uno y de otro y también la narrativa del cotidiano de cada uno dentro de su propia comunidad religiosa mas tem una passagem en que se habla justamente de esa expresión de sujeito feminino de la mujer en la escrita religiosa que yo gostaria de trazer aquí para el público en que se dice se se retoma Angela aquella passagem de la Lucía Irigaray que afirma que el discurso místico es el único lugar o lugar privilegiado no qual a mujer pode falar e se expressar publicamente mas que isso tem uma feição específica com relação a na relação da mulher com a mística porque enfim a ideia é de que a mulher teria uma certa propensão ao discurso místico ou a narrativa mística por ser claro ela mais afeita digamos assim ao misticismo ou ao não racional se quiser e você parece concordar de certa forma com essa abordagem quando você mostra o seguinte que a busca interior no caso místico ela começa com uma experiência de insignificância eu achei isso muito bonito em outros termos com o reconhecimento de uma carência de uma falta de uma falta de forma inclusive que também vem acompanhada da aceitação da finitude da mortalidade de uma autonegação em alguma medida e você observa que as mulheres diferentemente dos homens e por um certo condicionamento social por educação portanto elas percebem essa insignificância com mais frequência do que os homens enfim eu queria te ouvir um pouco sobre isso ou seja dito de outro modo diferentemente das mulheres os homens não foram educados para pensar que eles carecem né que lhes falta valor então eu queria que você falasse um pouco mais para a gente desenvolver ainda mais esse tópico se possível como de 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 insignificância é o que me queres dizer bom já sabemos a mística pensemos como tem três passos não que a a a viga purgativa que é como um momento de dolor de sufrimiento de enfermedades de insignificância e agora volverei sobre isso, e depois aparece o que se chama a vía iluminativa, quando a pessoa começa a ter visiones e como que Deus lhe está dizendo, se vai bem por este caminho e, bom, digamos que Deus já se começa a manifestar e a vía unitiva, que é o momento do matrimônio místico de comunión de la pessoa com Deus, com o universo com a grande realidade que sobrepasa todas as realidades e isso é o que passa para chegar a Deus segundo a ortodoxia católica mas, porque tu me perguntas por que a vía purgativa ou o momento purgativo as mulheres o sofrem mais, digamos, não? há toda uma cultura que está devaluando a as mulheres que está dizendo que seu corpo é indeseable, receptáculo do demonio que deve ser controlado e que as mulheres são pouca coisa e, então, as mulheres, e isso, de isso se tem escrito que se chama, o que se chama, a retórica de as pobres mujercitas Alison Beaver, uma escritora, uma acadêmica norte-americana lhe põe a retórica das pobres mujercitas e é uma maneira que é, por um lado, como de introyectar o discurso patriarcal mas, por outro lado, é um mecanismo de resistência então, vamos encontrar muitos que dizem eu pobre ignorante ciega, eu pobre mulher isso se vê muito eu pobre mulher eu tan débil como o meu sexo coisas parecidas, né? dizer, eu sou uma débil mulher mas, essa débil mulher não é tão débil é uma retórica, uma forma, digamos que não resulta que se bem, uma simples leitura te pode dizer, sim, é alguém que se cree que é mal, que não serve para nada que é uma inútil se você o olha com outra mirada feminista, se pode ser assim se dá conta que é um uso de essa forma para empoderar-se, para dizer não, eu sim sou valiosa, eu sou importante é um jogo com o linguagem que também é um mecanismo muito usado por todos os grupos subalternos então, assumir um discurso, digamos, de a subalternidade ou de a pobrecita ou de a carencia ou do que seja mas, finalmente, esse discurso termina sendo um mecanismo para afirmar-se, né? então, claro, as mulheres falam mais disso, do dolor e, efetivamente, se castigan acuérdate que elas se dan látigo se ponen cílicios se ponen no comen hacen muitas coisas para castigar o corpo no? em uma sociedade que pensa que o corpo de as mulheres é pecaminoso e claro que se, además, é um corpo de uma monja que é esposa de Cristo é um corpo que tem que sacrificar-se muito para chegar a Deus como a ideia entre mais lejos este o objeto de amor que é Deus mais tem que castigar-se entendo ou seja, o que você quer dizer é que, ao mesmo tempo que tem um aspecto de profundo sofrimento e autodepreciação esse mesmo processo de reconhecer de se reconhecer numa situação depreciada é uma afirmação de si sim, sim, sim é um reconhecimento de si mesma nesse sentido e o pouco que eu pude acompanhar do texto pelo seu verbete pelo seu artigo fica muito claro que o autodesprezo ou auto-ódio uma hora você fala sobre isso esse reconhecimento de um corpo enfim de pecado um corpo problemático é ao mesmo tempo também o reconhecimento da carência que é condição para atingir o bem supremo sim, sim, sim sim né tem esses dois essa via de mão dupla né essa ambiguidade né sim tem uma potência também nesse discurso sim né isso muito interessante enfim um pouco também nessa nessa linha né você diz assim tem uma passagem muito bonita eu vou insistir eu gostei muito desse texto né você diz assim eu vou citar a Ângela diz é mais simples para as mulheres abrir os olhos para o vazio das suas vidas e buscar novas saídas porque elas têm menos a perder né então queria também te ouvir um pouco nesse sentido porque se eu entendo o que você está dizendo com isso né é que ainda que a busca mística esteja mais acessível nesse sentido as mulheres do que os homens é isso também está relacionado ao fato de que os homens têm mais a perder porque eles acessam mais lugares de poder é isso que você está dizendo sim 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 é dizer claro digamos que porque os homens têm mais por exemplo no caso do artículo claro que há muito tempo eu fiz não me lembro tanto mas ele era um sacerdote eu acho que era jesuita e que era educador e que saía é dizer é uma das diferenças entre a vida de ele e a de ela ele saía ele estava por fora estava integrado a cultura peruana porque era peruano mientras que ela estava metida em seu convento e dedicada a sua vida interior porque realmente não tinha muito então sim digamos que ela era no sentido se pensa no poder ela tinha pouco que perder era pouco que perder porque ela não tinha todo era ganância para ela tinha pouco qual era os espacios de ela ela a pesar de que a madre castillo particular foi relativamente poderosa porque foi abadesa tuvo puestos ali no convento e era de uma família rica pero mas além disso ela não chegava a mais então para as mulheres de alguma maneira se bem foi difícil todas as lutas por conseguir tudo realmente tudo o que se consiga é uma ganância porque não havia nada não havia nada que perder então fazemos investigamos aumentamos etc já não saiu tão mal que não pode ir então fazemos era isso é dizer há uma certa vantage em não ter nada exatamente existe uma certa vantagem nessa posição que está de alguma forma marginal na distribuição do poder ou de outro modo tem um empoderamento também possível nessa marginalidade muito tudo pode levar ao empoderamento exato exato bom como eu disse a gente colocou no chat esse artigo que complementa o verbete eu recomendo fortemente que vocês leiam inclusive nós que estamos na filosofia fazendo uma busca também de compreender esse mesmo aspecto das escritoras mulheres que é um lugar compartilhado a gente aprende com o que você está dizendo nesse sentido porque elas também estiveram às margens da produção formal de conhecimento dos espaços de poder e etc e claro as suas obras refletem isso e há talvez como diz a Ângela uma certa vantagem nisso também Ângela eu queria ainda estamos quase chegando no final mas eu ainda queria te ouvir um pouco sobre a recepção a literatura secundária como é que a obra esses dois livros sobretudo foram recebidos você fala de um primeiro você diz que no século XIX já havia um interesse na obra dela e primeiro lida apenas como uma obra religiosa e que depois essa percepção vai se transformando queria te ouvir um pouco também quais são os outros significados os outros sentidos que foram atribuídos a essa obra além de ser uma obra estritamente religiosa sim a obra como lida lida a atenção sempre por ser rara é uma autora rara uma pessoa que escrevia de um convento umas coisas muito bem escritas em na república no inicio da república a madri castillo sempre estava de moda digamos então serviu como modelo para as novas mulheres para as cidadãs da nova república modelo de mulher como ser mulher e se seguiu como texto religioso até quando aparecem as teorias feministas literárias e então quando aparece todo este tema de o que estamos falando de literatura conventual de a emergência do sujeto feminino e nos começamos a dar conta de que há uma literatura enorme em todos esses conventos que não se havia mirado desde outra mirada distinta da religiosidade e então aparecem e começam a aparecer busquedas busquedas a gente busca investiga e foi um boom um auge de essa literatura e então é a teoría feminista que permite que estes textos sean mirados como como estes textos obras en os cuales se ve la impronta la huella de un sujeto de mujer de la colonia no como el punto de partida de una cadena de textos y de autoras que se han ido desarrollando a lo largo de los tiempos no entonces son la primera punto digamos la primera parada de un proceso de un proceso de una genealogía de textos de mujeres nace la literatura de mujeres en los conventos y a partir de ahí se sigue trabajando los 70s 80s todos estos años sobre la madre castillo y últimamente a ver hicieron una serie de televisión el año pasado creo antepasado con con es con la historia de ella han hecho unas hay un grupo de religiosos en boyacá donde ella nació que la promueven y han puesto sus poemas en música y han hecho como unas conciertos con sus poemas cantados que más han hecho bueno sigue allí sigue vigente de alguna manera sigue diciéndonos cosas cosas contándonos cosas maravillando porque a mí después de tantos años me sigue maravillando esa esa pasión no esa pasión esa enamoramiento absoluto por Cristo esa manera de contar que ya yo señalé puede ser un poco es no es dramática pero sigue siendo fascinante no y además el fenómeno de la mística es fascinante que yo siempre me preguntaba y qué es eso qué significa yo vi a Dios no qué es eso decir es una pregunta muy difícil de contestar y además se ha contestado desde muchos lados desde el psicoanálisis desde la religiosidad desde la antropología desde muchas partes y y ese amor por Cristo tiene un componente corporal también porque es obvio como aparece en la escrita de la sí sí aparece claro es un lenguaje a veces bueno no no hay expliciteses así amorosas con cristo pero si lo que tenemos en el diario en la historia son unas dos o tres pasajes en los cuales ella es tentada por el demonio y obviamente el demonio es erótico entonces una vez se le aparece en forma de negro de un hombre negro y dos veces más se le aparece en forma de un hombre indio y obviamente en negros e indígenas son las alteridades digamos de Colombia digamos son los sujetos otros de la cultura y entonces asumen la forma del demonio y cuando el demonio se se le aparece una narración es muy claramente erótica totalmente sexual y claro es sorprendente que en el libro de una monja pues aparezca una descripción tan tan explícitamente sexual y son en las dos en los dos casos en el caso con el hombre negro y con el hombre indígena no mínimo es sintomático ¿no? la situación ¿no? yo gustaría de tengo una pregunta que a Sara gustaría de te hacer ella dice así gracias por el verbete professora gustaría que usted falase un poco más sobre el papel de la madre Castillo en la formación de una identidad nacional colombiana pues yo creo que que sí es decir a partir a ver como de dos cosas y obviamente dos cosas bastante conservadoras una por el lado del lenguaje ¿no? del lenguaje de ese español maravilloso que se compara a los con los poetas del siglo de oro etcétera y voy a hablar una identidad nacional hispanizada diríamos ¿no? y por el otro lado es la formación la lo que yo había señalado la madre Castillo es un modelo de mujer un modelo de mujer católica es que sabemos que las élites bueno todos eran católicos en la república digamos tanto los patriotas como los españoles y todo allí no había punto de diferencia todos eran católicos entonces la república se hace como una república católica y los valores católicos son importantes en ese sentido tendría que ver con la identidad y también esa república que tiene mucho obviamente es una independencia que sabemos que no fue tan independiente se basaba también en la buena escritura sí en la buena escritura en la excelente escritura yo creo que la madre Castillo si tiene en ese sentido que ver con la identidad pero sobre todo con una identidad porque pues la identidad también hay que verse las distintas formas de una identidad bastante conservadora y sobre todo con la con el lado de la cultura que es hispanizante o hispánico que siempre ha sido el más conservador sí hay todavía hubo un toda una digamos tendencia o línea cultural que le apuntaba mucho a lo hispánico a la defensa de los valores hispánicos entonces por ese lado creo yo que tiene que ver hoy en día la madre castillo bueno yo no pensaría que es de la identidad nacional pero sí es una imagen para las mujeres sí sí me parece decir la imagen se ha cambiado y es un modelo también de de una mujer fuerte inmensamente fuerte ¿no? que logró contar sus experiencias y expresarse de una manera peculiar bueno hay algo más bueno llegamos al fin de nuestra entrevista muy infelizmente hay más preguntas a ser feitas para usted yo espero muchas gracias muchas gracias bueno gracias a ti a todos los que nos están oyendo las que me contactaron para el trabajo muy feliz de haberlo hecho y bueno nos encontramos nos encontramos daqui a 15 días no dia 31 de agosto para conversar sobre o verbete escrito pela Marta Mega sobre Aspasia de Mileto espero ustedes bueno mil gracias chau muy muchas gracias gracias gracias